Tá grisado, beleza, é nóis, é ó Então tá beleza, grisado, começando mais um vídeo no canal aí Mandando sal pra gurizada, aí ó Tamo colocando ali pra nós dar o primeiro rolê Vamos dar o primeiro rolê Vou ter a placa na frente lá também Vamos levar pra montar a interna lá na quinta Tá ligado Põe a placa ali E o couro vai comer Tá difícil hein, Juninho? Parece que azucrinou o plug, né O outro deu boa Aí deu boa hein Se não é o tampiquinho mesmo hein Ó o banco Brincadeira, isso aqui é pra não Ficar baixando o banco, mas o banco tá aí ó É a caixaria meu patrão Bora Barrufa Mas esse trem tá na doido Olha, até travou Olha, assim ó Quem vai e vai Devagarote Pra não derramar a marca do corote Nem tem corote ainda Meu Deus do céu Rapaz É doideira.com É doideira.com Não tá na reserva não É... 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 A boia do tanque lá Os caras zoaram Serão é Tamo chegar né Baleza Quintas Show papai Quase não Não, hoje não Tá tendo uma marido Ficou ruim a entrada Essa cara é estoica Em volta do caralho Brincou Olha o Rodrigo Vai lá de São Paulo Vem lá de São Paulo Vem lá de São Paulo Vem lá que tá nóis Prima, Zé? Hoje passeio é com eles Hoje passeio é com vocês E a menina HS Vai dar uma olhada No... No Siler Como que tá o andamento Nego Doido Nego Chega Prr 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 Ó aqui onde que tá os bichões, ó. Esse aqui é o meu. Ó como que tá ficando aí. Vai ficar louco, né, gato? Ó das caninhas do Portelo aqui, ó. Gostou? Gostou. Ó lonona, tudo pretão. Ficou chapado, tá traseiro também, né? Porta do meu aí. Ah, mas branco não, né? Olha que o meu também nem terminado. Fala de ferro. Os caras fazem as carretonas da hora também, ó. Tudo sai, né, gato? Ó, mas pretão, brilhante, fica doido também, né? Olha só, gato. Não, o nosso vai ficar chapado, né, gato? Ui. Ó que bonito que fica no pretão, ó. Ó o bagulho fica chapante, né, mano? Tô só pro monó. Ah, eu acho que no outro final de semana já tamo na pista, hein? Ah, é só acelerar, meu patrão. Aí o novo, ó. Tá querendo comprar o bicho, velho. Pô, mas fica atesão, pretão, né, mano? Não, cara, ouça a área. As borcinhas de ar aqui, ó. Portela comprou um lacar erguidão. Os caras colocaram uns calços nas bolsas. Ele fica erguido. Ô, você viu o novo dele? Os caras colocaram uns calços nas bolsas, a hora que enche tudo o bagulho. Ô, o cara ainda tá de baixo, cara. O cider novo do Portela? Na carretona que ele tem lá. Eita! O que vai ficar faceiro é o Fael Porca, né? É o Fael Porca, como que é? Fael Porca. Nosso amigo Fael Porca. Norgidão. Passamos pra dar uma olhada na EVA aqui, ó. Começaram a montar aí já, ó. A interna. Já vai dar um grau. Começaram a montar a original, né? Daqui a pouco vem o quê? Estilo o quê? É... Não posso falar. Estilo jovem, cara. Beleza, gurizada? Tamo aqui na... Pô, tá subindo meu adesivo novo do gangue, velho. É, bicho feio, velho. Também na Kings, ó. Olha só esse carro aí, que louco. Começaram a montar, mas... Vamos ver o que vai dar aí. Aí, ó. Vai ficar massa, né, Drico? Tô. Tampiquinho de Casanova. Hum, que lindo. Floritaca. Vamos embora? Meu Deus, cara. Quantas manobras já deu ali? A terceira já. Cara. Nossa, imagina se desse uma carreta ou um bitruco pra esse louco aí. Vamos aí, chaufer. Vamos aí. Vamos aí, chaufer. Vamos aí. Eu vou postar, ó. Direita. Eu vou aqui 002, que é a Drico. Ali, ó. Bauzinho. Aí, ó, bauzinho. Tá bom aí? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Aí. Aí, aí, aí. Eu vou te arrebentar. O quê? Se você tá alguma coisa, eu te arrebento. Ó, tô sendo ameaçado. Você, você... Tô sendo ameaçado. Mentira. Você que ficou mudando aí a dota. Ó. Tô sendo ameaçado. Vou postar e tô sendo ameaçado. Você mudou a dota do lado com o outro carrinho. Vem lá. Veio pra cá. Não, mas, ó. Fui da hora aí. Não, oi. Aí, ó. O que que você tá fazendo aí? Não, ele deu... Quantas manobras ele deu, mas vendo? Cinco. Cinco manobras, mas, ó. Não, ficou bom. Ó, cara. Ó. Ó. Não. O bicho é bom, cara. Sou bauzelo. Ó. Quer o quê? Sou bauzelo. Ó, ó o negócio que ele tem aqui, ó. É que não dá pra puxar aqui, ó. Isso aqui ele puxa aqui, ó. Ele dá muita manobra. Aí, ó. Ele fica bravo. Ele puxa isso aqui, ó. E ele se enforca. Seu otário. Ele se enforca aqui mesmo. É, cara. Baluzelo. Baluzelo. Esse bagulho aqui, o cara puxava o pallet de... Olha o caçal que fazemos aqui, mexendo... Vai, cara. Baluzelo, hein? Baluzelo, hein? O cara carregava o pallet de sapato. Aí, ele colocava o bagulho aqui e subia. Ficou bravo. Eu vou colocar o cê aqui, o pescoço e... Não, cê tá vendo, né? O Rapidão hoje vai ser imbicar direcionado lá pra Sorocaba City. E o produto de hoje vai ser... Mostra aí, ó. Ó a cargona dele. Rápido, coisarada. Que coisão, viu? Pode avari, hein? Pode colocar aí, que aí vai tá bem cuidadinho aí. Vai dar excesso peso no leito pra... Vai. Pô, é melhor, mas vamos ajeitar aqui. Will Smith, Will Smith. Will Smith, ó. O que é real Will Smith? É real Will Smith. Você não é a Maria, mas você é cheio de graça, né? É real Will Smith. É. Aquele rapazinho ali, ele já tá me zoando no primeiro dia. Aí, ó. Driconon. Will Smith sim. Ô, 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 ô. Manobrista. O Will Smith é o manobrista. É, um dos dois. O Will Smith é o manobrista, mas... Na próxima ele não é certo na primeira. Não, mas ficou bom, né? Na próxima ficou bom. Beleza, valeu. Falou, Fernandão. Um abraço. É nóis. Vambora. Tô só de chapa e guia pros caras e agora o meu carro vai ficar pronto, hein, meu padrão. Fecha o vídeo, senhor. Vambora, senhor. Vambora, ó. Vídeo fechado. A ar-condicionado. Meu carro vai ficar pronto. Você vai ficar louco, cara. Aí quem vai... Aí eu vou trabalhar com o Tampico um dia. Ou você o... Mas eu vou pegar o celular dele, não vou deixar ele pegar o meu celular pra não ficar bizuando. Sabe por quê? Deixa eu falar pra vocês. Eu vou levar... Eu... Hoje o Tampico tá sendo meio atrapalhante, né, ajudante? Atrapalhante. Ô, cara. E daí a próxima eu vou ser o atrapalhante. Cadê a nota? Ele não deu nota pra mim. Ele não deu nota? Não. Então ficou lá, viado. Ô, retardado. A nota tá com o Portela. Ele só deu o papel colado lá. Ah, então tá. Eu acho. Drico Baluzelo do Evoque, meu patrão. Então é assim, ó. É o Drico Baluzelo! Baluzelo! Trabalhamos com baúzinho, Baluzelo! A rapa tá perdida pra frente. Fala pra mim não é, pai. Esquerda, esquerda, esquerda. Nossa, matei o motoqueiro. Ai, ai, ai. Rapaz, você tá doido, cara. É assim... Trabalhamos com baú. Trabalhamos no saber. Só não trabalhamos de cachalinha. Viu? Mas come isso sim? Come sim, come sim. Vou te apresentar, meu amigo, Tocilo, Tocilo Come Flango. Direito. Bora! Tocilo Come Flango, vamos pra ele dele. Tocilo Come Flango, vamos pra ele. Tocilo Come Flango. Legenda por Sônia Ruberti